Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Esse lindo cãozinho encontrou os nossos voluntários ontem, durante a arrecadação, lá no Zoológico, aqui de Bauru. Temendo que algo acontecesse, afinal ele estava atravessando a rua e lá tem o acesso à rodambia, nós o trouxemos. Assim que chegamos, já trouxemos para a avaliação veterinária, a doutora Fabiana Sargassi vai explicar para vocês o que ela pode observar nesse caso. Boa tarde a todos. É uma opinião pessoal, eu acredito que esse cachorrinho tenha dor. Então assim, vai algumas pistas, né, para alguém que veja o vídeo e reconheça. Ele tem sequela de sinomose, então ele teve o vírus da sinomose e ficou uma sequela neurológica. Pode ver que na região da cabecinha, os músculos levantam, né, ele tem esses tiques. Na boquinha também. Aparentemente ele está saudável, mas tem também esse detalhe, né, dessa orelha. Não sabemos o que aconteceu, se foi machucada, né, se existe possibilidade dele ter leishmaniose, pois tem algumas feridinhas. E fora isso, ele é castrado. Então assim, aparentemente ele está bem, né, o seu aspecto geral está tudo tranquilo, tudo normal. É castradinho, então provavelmente ele deve ter um dono. Quem estiver vendo esse vídeo e reconhecer, pode entrar em contato nas páginas da ONU. É isso aí, compartilhe esse vídeo, pois nós estamos até recebendo em nosso grupo muitas, muitas postagens de animais perdidos. Então esse pode ser um animalzinho que escapou acidentalmente e seu dono pode estar procurando. Então compartilhe esse vídeo, vamos postar algumas fotos também, para que a gente encontre o dono, converse com ele e devolva o animalzinho. E também contamos com a colaboração de todos vocês. Entre em contato conosco pelo nome, 9889-8178, ou através do Facebook. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.